Contemplar a salvação do nosso Deus Os confins do universo Contemplar a salvação do nosso Deus Cantarei ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o Seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória Os confins do universo Contemplar a salvação do nosso Deus Os confins do universo Contemplar a salvação do nosso Deus Acabar o Senhor Deus a terra inteira Alegrar a salvação do nosso Deus Canta e salvação do nosso Deus Acabar a salvação do nosso Deus Os confins do universo Contemplar a salvação do nosso Deus A salvação do nosso Deus